A CIDADE NO BRASIL De que o sonho acabou Vamos retomar a esperança De que o certo dá certo Levantar nossa voz, nossa voz Vamos levantar a cabeça Que o melhor aconteça Só depende de nós, só de nós E é tão bonito a gente ver Uma nação renascer E o povo todo a cantar o país Fazer cada um sua parte Nossa vida é a arte De tentar viver e ser feliz Fazer cada um sua parte Nossa vida é a arte De tentar viver Sinto o povo levantando Pelo Brasil Olha o povo levantando A CIDADE NO BRASIL Mas de novo o zero responde-se Gigante pela própria natureza És bela e sorte Pade do colosso E o teu futuro Espeja essa beleza Terra adorada Entre outras mil és Do Brasil a pátria amada Os filhos deste sol E os mais gentil Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Pátria amada Relatada modernamente En tasty sprite Em rum else Al som Ao dom Valea Lua Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto